Mãe, eu vou, mas volto Por causa dos compromissos tenho que partir Mas se Deus quiser nos permitir Na próxima semana eu estarei aqui Mãe, eu vou, mas volto Pois eu sei que a Senhora precisa de mim E junto com o Pai e os meninos A nossa missão é te fazer feliz Mãe, eu vou voltar Para te ajudar Pois eu sei que a Senhora Tá precisando de mim Mãe, eu vou voltar Pode te cuidar Pois o que estamos passando É só uma fase ruim Mãe, eu vou voltar Quero te ver andar Agradeço ao Senhor Por sempre cuidar de ti Mãe, eu vou voltar Pra gente brincar De novo lá nos canteiros A gente se divertir Mãe, eu vou, mas volto Por causa dos compromissos tenho que partir E se Deus quiser nos permitir Na próxima semana eu estarei aqui Mãe, eu vou, mas volto Pois eu sei que a Senhora precisa de mim E junto com o Pai e os meninos A nossa missão é te fazer feliz Mãe, eu vou voltar Para te ajudar Pois eu sei que a Senhora Tá precisando de mim Mãe, eu vou voltar Pra te cuidar Pois o que estamos passando É só uma fase ruim Mãe, eu vou voltar Quero te ver andar Agradeço ao Senhor Que sempre cuidou de ti Mãe, eu vou voltar Pra gente brincar E de novo lá nos canteiros Pra gente se divertir Sempre quero te ver Sempre quero te ver sorrir Mãe, eu vou, mas volto Mas volto Mãe, eu vou, mas volto Mãe, eu vou voltar Mãe, eu vou, mas volto Mãe, eu vou, mas volto Mãe, eu vou, mas volto